Deu ruim Só pra quem já pegou uma gonô Só pra quem já me jordendo Deu ruim Botei nela, soquei nela Amanhece cheio de pus Deu ruim Deu ruim Deu ruim Ela me jogou de bola Falou que com camisinha não rola Ela me jogou de bola Falou que com camisinha não rola E o bagulho não foi Caraca, deu ruim Caraca, deu ruim Filha da puta Toda pegada Deixou meu pau cheio de pus Caraca, deu ruim Caraca, deu ruim Caraca, deu ruim Se eu te pego na pista de novo Se eu que me ouve não tem que eu te duro Deu ruim 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 Botei nela, soquei nela Amanhece cheio de pus Deu ruim Deu ruim Deu ruim Ela me jogou de bola Falou que com camisinha não rola Ela me jogou de bola Falou que com camisinha não rola E o bagulho não foi Caraca, deu ruim Caraca, deu ruim Caraca, deu ruim Filha da puta Toda pegada Deixou meu pau cheio de pus Caraca, deu ruim Caraca, deu ruim Caraca, deu ruim Se eu te pego na pista de novo Ninguém me ouve não tem que eu te duro Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim